Estou aqui ao lado da BR-116, a 350 km de Salvador, semiárido nordestino, terra quente, de poucas oportunidades. Para você ter uma ideia, toda semana você vai ao encontro de emprego, você encontra duas vagas em toda a Bahia, Bahia sendo o terceiro maior estado do Brasil, duas vagas de emprego em pena segunda-feira. Então, por causa dessas coisas e da falta de segurança e a violência que cada vez mais crescente, veja o que esse povo fez. Colocar aqui a figura do Jair Bolsonaro como esperança para essa nação tão sofrida, tão discriminada, que precisa ir para São Paulo, para o Rio, para as grandes capitais para conseguir sobreviver por falta de emprego, para criar ou adquirir o sustento dos seus filhos. Jair Bolsonaro, uma vez no poder, não se esqueça da Bahia, não se esqueça do Nordeste. Chama os militares que quando estiveram no poder, fizeram grandes coisas pela Bahia, pelo Nordeste, gerando emprego, criando a Sudene e outros órgãos que geraram emprego e valorizaram o povo nordestino. Portanto, Jair Bolsonaro, o Nordeste está contigo também. Jair Bolsonaro, o Nordeste está contigo também.